O Estação Cultura está de volta e o documentário Figuras da Dança Evachu será exibido às 8 horas da noite na Sala 209 da Usina do Gasômetro. O coletivo de dança Sala 209 também faz mais uma apresentação do espetáculo Dar Carne à Memória 2, na noite desta quarta-feira. O espetáculo reúne trabalhos que marcaram a Escola de Dança de Evachu. Também esta noite, como eu já falei, será exibido o documentário Figuras da Dança Evachu. O filme narra a história da coreógrafa que nasceu na Itália e veio com a família para o Brasil, refugiada da Segunda Guerra Mundial. As ações fazem parte do projeto Última Quarta Dançando. E agora a literatura. O escritor Jefferson Assunção lança amanhã aqui em Porto A Vaca Azul e Ninja em uma vida entre as pessoas. Nossa reportagem conversou com ele sobre esta produção. Confira. O 22º livro de Jefferson Assunção traz outra vez como protagonista a Vaca Azul. De forma arrojada e irônica, a personagem dialoga com o intelectual interlocutor JJ sobre as mudanças e angústias da sociedade atual. Doutor em filosofia, o autor convida o leitor à reflexão. Eu publiquei meu primeiro livro, A Vaca Azul é Ninja, e estou contando agora que se passa nesses 20 anos desde a publicação deste livro, em que essa personagem, uma vaca azul, surrealista, louca, uma vaca louca, solta por porto, aterrorizando a tudo, em nome do que ela pensa ser o verdadeiro, o bem e o belo. Ela coloca em crise uma série de eleições na sociedade contemporânea, desde o consumismo, a relação com a cidade, a relação com a música, com a literatura, com as artes em geral. Mas faz uma profunda reflexão sobre a mercantilização da vida. No ano de 2003, os Estados Unidos tomaram a confirmação de um caso do chamado mal da vaca louca, anos após a eclosão da doença na Europa. A encefalite esponjiforme bovina é uma moléstia que provoca a degeneração do sistema nervoso central desses animais. O Brasil não contou com casos da doença, muito menos no Rio Grande do Sul. No entanto, é de se considerar que algo aconteceu à minha amiga vaca, quem, a partir daquele momento, passou a desenvolver uma peculiar forma de leitura, ilógica e esteticamente afetada do mundo e dos livros. É um livro de um... É um livro que aborda esses temas de maneira muito... Enfim, com muita agilidade, com desenho, no caso, a escrita. Mostra muito o personagem, parece desenho animado. É uma literatura que dialoga com a sociologia, que dialoga com a filosofia, que dialoga com, enfim, com o conhecimento de outras áreas, mas a partir do ficcional. A literatura tem que provocar alguma coisa, né? Acho que a arte tem que ser um elemento de arejamento, de discussão, tem que ser um elemento da cultura, como diz o Teixeira Coelho. Ou seja, aquilo que é, que está estabelecido, precisa ter o tempo todo esse contraponto, né? Porque senão vira um senso comum, senão vira algo que não tem questionamento. E eu acho que a literatura serve muito para isso. Começa hoje à noite a Festa Literária Internacional de Paraty, no Rio de Janeiro. Nesta edição, participam 47 autores de 15 nacionalidades. Homenageado este ano é Milor Fernandes, que esteve entre os convidados da primeira edição da Flip, em 2003. E nos recortes deste ano, destacam-se humor, crítica política e pensamento indígena, temáticas abordadas na obra de Milor. As mesas literárias serão transmitidas através do site da Flip. E agora, tem música ao vivo aqui na estação, Tchan Rantos, por favor. Tchan Rantos, por favor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. no living da minha casa no quarto vai ter muito disso como elas foram surgindo é legal dividir com a relação de como foi o processo de criação de uma música eu gosto muito de fazer isso e as vezes não se tem muita oportunidade de fazer e eu adoro fazer isso mas vai ter uma parte com convidados também que vai estar o guitarrista da percussão para dar aí um pouco de tamborada também unir o piano fazendo uma música com a gente vai ter de tudo Sebastião, a gente você está fazendo ao lado de outros músicos também daqui do Uruguai e também da Argentina esse processo de intercâmbio interligação entre os músicos platinos a gente tem uma identidade isso isso é uma coisa bem bem importante que está acontecendo que é tu te dá conta disso que que o o espaço onde a gente mostra o trabalho já não é mais um monte de vídeo e e não é somente alguma cidade de Uruguai senão que já começa a já está abrangendo um um espaço muito maior e e que e que tu acha assim é que seja tu programar um show aqui programar um show em Baixé programar um show em Pelotas em Monte Alto em Concórdia então isso isso é bem interessante assim que que já é a esse esse campo de batalha já não é tão tão pequeno senão que se espalha muito mais claro Sebastião obrigado obrigado pelo convite e sempre um prazer estar aqui que ótimo lembrando que o show acontece hoje nove e meia da noite no Café Fonfon na rua Vieira de Castro número 22 e para encerrar Sebastião mostramos o consumo obrigado a gente se vê na próxima edição um dia adoro e fui camarão me arrastrou a força de tu corriente al fim desperté a orillas de voz a merced de todo lo que ofrecías um caminho vivo para minha vida amigas casual que ser en cualquier momento es bueno saber que puedo esperar la mejor noticia que siempre llega única se cante a mis paralelas toda mi cordura es perecedera fruta madura fuera de la heladera quiero que me consumas hoy toda mi conciencia es espirituosa bebida añejada en cabas color de ropa quiero que me consumas hoy en en tu intimidad ya con carnaval tan carnaval y